Ele foi reconduzido à presidência, reconduzido não, ele foi reeleito para novo mandato à frente da presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, subsessão de Matão. Ele é também vereador, então nessas condições todas é que nós vamos conversar com ele agora. Dr. Paulo Augusto Bernardi, bom dia. Bom dia, Daércio, bom dia aos amigos da Rádio Saudade FM, estou à disposição, Daércio. Inclusive outros assuntos aí, se você me permitir, eu queria tratar com você, que foram represados aqui, durante a ele... Oi? Claro, claro, sem dúvida. Durante a campanha aí para a presidência, a recente campanha encerrada aí com a sua eleição, reeleição, alguns assuntos da sua função de vereador ficaram preteridos aqui porque o senhor preferiu não se manifestar sobre eles, são coisas de vereador, porque também você é vereador, para não, enfim, não atrapalhar a campanha eleitoral que estava desencadeada aí para a OAB. Então vamos começar por ela, a sua reeleição. Qual foi, afinal de contas, o resultado final das duas chapas concorrentes? Bom, Daércio, nós tivemos 320 votos válidos na urna, dos quais a chapa 1, a chapa que eu liderava, teve 286 votos contra 44 da chapa adversária, então, portanto, nós tivemos mais de 85% dos votos válidos, que nos garantiu aí, está garantindo para a nossa chapa o quarto mandato à frente da OAB de Matão. E qual leitura o senhor faz dessa votação tão expressiva? Daércio, eu acho que a leitura é que nosso trabalho vem sendo desenvolvido a contento, porque uma reeleição, já é difícil, mas uma reeleição com uma vantagem expressiva dessa, em relação à nossa concorrência, significa que o nosso trabalho está sendo está sendo como é que chama? Está sendo apoiado, está sendo aprovado pela grande maioria esmagadora da nossa classe. Foram dois anos difíceis, a classe compreendeu a dificuldade, mas mesmo na dificuldade, nós tivemos sempre presentes, tentando fazer com que a advocacia continuasse exercendo a função dela, mesmo no período da pandemia, e foram muitas brigas, muitas lutas que nós tivemos que fazer com os tribunais, com a questão das audiências, com a questão da teleaudiência, a não presencialidade do advogado, enfim, uma série de circunstâncias, e isso, essa luta nossa, obviamente, refletiu nas urnas no último dia 29, dia 25. Ao todo, porém, quantos são os advogados em Matão? São inscritos 454. Mas o universo pode ser maior que esse? Não, inscritos em Matão, são 454. Inscritos na OAB, porque um advogado necessário e obrigatoriamente, ele tem que ser inscrito? Sim, para advogar, para exercer a função de advogado, sim, tem que estar inscrito na OAB. Pode ser que tenha, eu acredito que não tenha aqui em Matão, algum advogado inscrito em outra subseção, e que advogue aqui, pode ter um ou dois, mas que advogue em Matão, são 454, mas desses eu acho que, eu acredito que uns 250, mais ou menos, Daércio, exerçam a profissão, efetivamente, como advogado. Tem muita gente que é advogado, mas que não exerce, efetivamente, a função como advogado, muito embora, mantenha a sua inscrição na OAB. É porque tem carreiras, que às vezes a pessoa faz, como um meio de atingir a outras, e o direito é, é um deles, a administração, por exemplo, tem gente que faz administração, e não vive de administrar as coisas, mas aquele é um curso que dá uma base para outras funções na vida dele, e o direito também dá uma bela de uma base para quem quer ser outra coisa, inclusive, na vida, né? É, nós temos, por exemplo, empresários de Matão, que são advogados, mas que não exercem a função de advogados, são dirigentes, grandes empresários de Matão, que são bachareis em direito, são inscritos na OAB, portanto, são advogados, mas não exercem a função de advogados, não tem militância jurídica, mas continuam inscritos na ordem, portanto, tem direito a voto, tem direito a voz e voto nas eleições da OAB, mas não são militantes da carreira jurídica, especificamente. Paulo, embora a sua reeleição tenha sido aqui expressiva, no entanto, a chapa que você apoiava da OAB, São Paulo, da Estado de São Paulo, não teve igual desempenho. Não, então, Dércio, infelizmente, o presidente Caio, nós apoiamos a chapa do presidente Caio, a reeleição, ele acabou perdendo por 3% dos votos, a nova presidente da OAB, a doutora Patrícia Vanzolini, é uma professora de cursinho, e aí, não houve uma avaliação ainda do grupo da, da campanha do presidente Caio, do motivo pelo qual houve essa derrota eleitoral, mas já existe alguns indícios, muito claros. Primeiro, a questão de ter sido, uma candidata mulher, pode ter tido uma, uma questão de fenotipia, as mulheres acabaram votando, numa mulher, pode ser que aconteça, tenha acontecido isso, a professora Patrícia, é uma professora de cursinho, ela não é uma advogada, com muita militância jurídica, mas é uma professora de cursinho, já de muito tempo, então, a jovem advocacia, pode ter reconhecido, na professora Patrícia, uma liderança na questão jurídica, na questão do estudo jurídico, e também um outro fator, que eu acho que pode ter sido preponderante, Daércio, a UAB de São Paulo, tem 254 subsessões, das quais, 170 subsessões, existia chapa única, para a subsessão, e apoiando a chapa do presidente Caio, Então, você sabe, e todos nós sabemos, que quando é uma chapa única, quando não há uma disputa eleitoral, obviamente, você não tem o empenho necessário, que você precisaria ter, quando você tem uma disputa eleitoral, e a chapa única, basta que você tenha 50%, mais um dos votos, você está eleito, então, talvez, talvez, tudo isso, em terreno de conjectura, pode ter sido isso, também, um outro fator, que levou, a essa derrota eleitoral, por tão pouca margem, entendeu, houve também, uma abstenção muito alta, nessas subsessões, onde havia candidatura única, até motivado pelo fato, ah, tem uma candidatura única, para que eu vou votar, para que eu vou lá, para que eu vou perder meu tempo, se eu posso justificar, eu posso justificar, a minha não ida, e não acontece nada comigo, então, para que eu vou perder meu tempo, e votar, então, todos esses fatores somados, acabaram acontecendo, acarretando, perdão, melhor dizendo, a derrota do presidente Caio, o que para nós, é do interior, de São Paulo, é lamentável, espero que, a nova gestão da ordem, continue olhando, para o interior, assim como o presidente Caio, olhou, entendeu, nós voltamos a ser, a ser comandados, pela capital, coisa que, nos últimos 90 anos, não havia acontecido. para esse novo, esse novo mandato teu, o que você está pensando em realizar, pela categoria, e pela sociedade, que é o AB, não apenas representa, os interesses dos advogados, tem uma atuação histórica, social, muito grande, então, então, daí a minha pergunta, qual é o teu projeto, aí, para esse próximo mandato? Bom, Lérgio, nós vamos tentar, ver se consegue instalar uma vara federal em Matão, nós vamos tentar ver se a gente consegue, motivar o TRT 15, a instalar o novo prédio da vara do trabalho, um prédio, um terreno que nós doamos, nós conseguimos a doação da prefeitura, anexo ao AB, ao Fórum, para a advocacia jovem, nós vamos tentar, nós vamos fazer um, 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 vamos tentar, vamos tentar, vamos fazer um, como é que chama isso, esqueci, não me falha o nome, um escritório coletivo, onde o advogado jovem, possa atender o seu cliente, na própria OAB, porque muitos advogados, não estão tendo condição, de manter um escritório fixo, por conta dessa pandemia, e continuar os projetos sociais, que a gente sempre teve, e avançando na OAB, educacional, tentar, assim que acabar essa pandemia, tentar voltar os cursos presenciais da ESA, da Escola Superior de Advocacia, voltar as palestras, porque as palestras, nós começamos a fazer palestras, em nível, telepalestras, e você consegue, você acaba, acabamos vendo, que no determinado momento, houve um, um cansaço, no modelo, o modelo cansou, então quando o modelo cansou, o pessoal começou a não aderir, a essa telepalestra, então nós fomos fazer, voltar agora, que parece que as coisas estão voltando, muito embora, venha agora essa nova cepa, que eu espero que não nos atinja, tentar voltar a fazer as telepalestras, em conjunto sempre, com as faculdades de direito, instaladas em Matão. Doutor, se aqui era quando se elegeu vereador, já no seu primeiro, no primeiro dia de ver essa, ele disse assim, eu estou vereador, mas, se alguém me chamar do hospital, e eu estiver na sessão, eu corro para o hospital, ele disse, como quer dizer, a prioridade minha, está lá. Daí a minha pergunta, você como vereador, numa circunstância dessa, você correria para a OAB, ou se manteria na sessão da Câmara? Eu correria imediatamente para a OAB, eu sou advogado, eu estou vereador ocasionalmente, eu sou advogado, eu estou vereador, a minha profissão, há 34 anos, é advogado. Mas, sempre que se fala aí, na próxima eleição, na próxima mesa da Câmara Municipal, o novo presidente, seu nome vem, assim, com muita força. E daí a minha pergunta, isso já, foi razão, já foi algum motivo de você parar para pensar, o que, ainda que você diga, não, eu não posso, ou algo assim, mas haverá um contingente de vereadores lá, muito favoráveis, a sua, a você ser, um novo presidente da Câmara aí, quando acabar esse mandato. E aí, diante disso, o que é que passa pela sua cabeça a respeito disso? Daíso, eu não cogito, eu não cogito a hipótese de ir para a mesa da Câmara. Não cogito a hipótese para a mesa da Câmara, porque o Estado da Advocacia, faria com que eu abandonasse completamente a minha profissão. Eu teria que abster de toda a função jurídica, eu poderia ser um consultor informal, mas não poderia mais participar de qualquer tipo de ação jurídica, em audiência, em contestação, esse tipo de coisa. Então, eu não cogito, não há, nesse momento, eu não cogito a possibilidade de eu ir para qualquer cargo da mesa da Câmara no próximo ambiente. Pela mesma razão, daqui a dois anos, dois anos e meio, você, você diria o mesmo, se o seu nome estiver forte lá para ser candidato a prefeito? Daércio, é uma outra situação, é uma outra situação, porque a minha vida, daqui a três anos e meio, na minha vida, haverão algumas mudanças, que poderão me fazer a pensar, mas eu não é, uma, eu não é isso que eu estou, não é minha pretensão, eu não estou trabalhando para isso, eu não estou fazendo nada, no meu exercício de vereança, eu quero que fique muito claro, eu não estou fazendo, da minha vereança, trampolim para qualquer tipo de cargo que seja, ou um novo mandato como vereador, ou uma disputa de prefeito ou vice-prefeito, não estou fazendo, da minha vereança, trampolim para outros cargos públicos, estou exercendo o meu papel, compromisso que eu assumi com o meu eleitorado, de fazer um bom papel como vereador, como assim, como eu assumi os compromissos da minha carreira, da minha vida toda, com o Criama, MAPAI, OAB, fazer um bom trabalho naquilo, para aquilo que eu fui eleito naquele momento, eu não tenho, não adianta, política, você sabe, política é uma coisa muito, muito volátil, você está hoje, não está amanhã, a circunstância de hoje é uma, de amanhã é outra, eu acho que tem muita coisa para acontecer, para se pensar num outro patamar, mas não é, não é a minha, se você falar, é a sua pretensão, absolutamente não, não tenho nenhuma pretensão, além de ser um bom vereador, fazer um bom mandato, e entregar para a população que me elegeu, aquilo que a população esperava do Paulo Bernardo, vereador. É, na pergunta aqui, quanto a ser possível presidente da Câmara, até que quase senti firmeza, mas na pergunta sobre o prefeito, eu senti que, de fato, é isso mesmo, quer dizer, você pode não estar focando isso agora, mas na eventualidade, eu acho que aí você balança, foi a impressão que eu tive, mas isso é coisa para, mais para frente, aliás, adoro fazer entrevistas, com quem não se furta, para falar sobre as coisas, eu odeio, quando vou fazer uma entrevista, eu vou dizer assim, olha, eu vou falar sobre tal assunto, que não é do agrado dos entrevistados, por favor, não fala isso, aí ele manda umas perguntas, as primeiras entrevistas do Schettini, era assim, ele mandava umas perguntas, tudo no papel, para fazer, escuta, eu trabalhei 40 e pouco anos, para receber uma pergunta feita no papel, eu adoro fazer entrevistas assim, porque você pode viajar no assunto, e o entrevistado terá sempre competência, para responder, eu respondo com muita tranquilidade, as perguntas que você me faz, com toda liberdade, eu tenho toda liberdade de fazer, eu acho que, eu só vou dizer para você, existe muita coisa para acontecer, antes de você definir alguma coisa, tem uma eleição para governador, para presidência da república, então, isso muda o cenário completamente, muda o cenário local, muda o cenário estadual, você entendeu, então, muda o cenário, eu tenho dois filhos em faculdade, eu tenho minha carreira jurídica, como é que eu posso definir, sem fechar um ano de mandato de vereador, sair e falar, não, eu sou candidato a prefeito, daqui a três anos, primeiro seria uma, seria uma, uma leviandade da minha parte, com meus companheiros de partido, com todo mundo, quer dizer, comigo próprio, então, agora, uma coisa muito clara, eu não estou trabalhando, para ser candidato a prefeito, eu não estou trabalhando, não, eu estou trabalhando, para ser um bom vereador, quem conhece, quem me conhece, quem me conhece, quem sabe como eu trabalho, como eu sou, exatamente, eu estou como vereador, como eu sou em todos os cargos que eu exerci, é a mesma forma de ser, quem gosta, gosta, quem não gosta, pega o tique, tem uma fila, o que eu posso fazer, entendeu? e a pergunta aqui, não, é fato mesmo, está tudo muito distante, uma eleição define a outra, por mais que você não acredite, a eleição do presidente da república, muda as coisas, no contexto de um município, é isso mesmo que ele está dizendo aí, agora, a pergunta minha, é cabível, na razão, pelas seguintes razões, quer dizer, você foi muito bem votado, começa por aí, você teve esses primeiros, esses primeiros momentos aí, de vereador, com um desempenho muito bom, de ideias, de projetos, enfim, empreendidos aí, enfim, você veio muito bem como vereador, você, sempre que se manifesta na tribuna, tem uma atenção muito grande, de um grupo grande de vereadores, o que significa que, você teria uma base de respeitabilidade, entre os colegas todos ali, com os quais você não conflita, eu percebo isso, você tem uma série de características, que pode levá-lo, a ser convidado, a ser presidente da Câmara, ou disputar, você tem uma série de características, e ainda mais nesse momento, com a ausência do Adalto, num processo eleitoral, o teu nome, que já poderia ser visto, como candidato a prefeito, numa próxima eleição, cresceu ainda mais também, assim como outros, também passaram a vislumbrar, essa possibilidade, dentro dessa situação, então, por razões, assim é que eu fiz a pergunta, para você, e você, está mais que claro, o que você pensa a respeito, agora, por falar em excelente vereança, um outro projeto teu, que eu não pude falar com você a respeito, porque estava, tendo a eleição, o processo eleitoral da OAB, isso poderia prejudicar, então você também, recuou, de entrevistas, e tudo, em qualquer rádio, enfim, por razões como essa, para que a eleição da OAB passasse, e depois falasse sobre isso, por isso que eu não pude te ouvir, semana passada, sobre um projeto, seu aprovado, e que deve agilizar a vida, dos nossos construtores, e das pessoas mesmo, que pensam em construir suas casas, no que consiste esse projeto, agora já aprovado, vereador? Você está dizendo daquela, da questão da numeração, da numeração. Daércio, é o seguinte, havia uma reclamação muito forte, no sentido de que você apresentava, uma planta, para ser aprovada, pelo departamento de engenharia, e demorava muito tempo, para eles concederem o número, do imóvel, porque toda, existe uma regra, que efetivamente, eu não vou saber explicar qual é, mas um quarteirão, tem um determinado, um determinado, um regramento, para que você receba, o número da sua casa, o número da sua casa, não é dado aleatoriamente, ele tem um contexto, uma regra, tem que ser dado o número X, por conta disso, do lado direito é par, do lado esquerdo é ímpar, ele tem uma sequência lógica, etc. Quando você, se você não tiver o número, enquanto você não tiver o número, você não consegue pedir uma ligação, de água, você não consegue pedir uma ligação, de energia elétrica, enquanto isso, tramita o projeto, aprovado na prefeitura. Se você, só vai, antigamente você, só teria esse número, quando o projeto, fosse aprovado, quer dizer, depois do projeto aprovado, eu teria que começar um processo, de solicitação, de numeração de água, tanto na companhia de água, quanto de energia elétrica, na companhia de energia elétrica, o que atrasava, mais ainda, o início da construção, e aí, o que acontece? Eu fiz um projeto de lei, dizendo que, ao apresentar a planta, antes de ser aprovada, a prefeitura, em três dias, é obrigada a te fornecer, o número do seu imóvel, e com esse número, e posse desse número, você já pode solicitar, a companhia de água, e a companhia de energia elétrica, a instalação, da rede de água, e a instalação, da rede de energia elétrica, porque você teria, uma situação paralela, enquanto aprova-se a planta, instala-se a água, e a energia elétrica, de modo concomitante, acelerando, e assim, início da construção, da obra, assim que a planta, for aprovada pelo município. Aprovado pela Câmara, vai agora a sanção do prefeito. Já foi sancionado. Ah, já sancionou também? Já foi sancionado. Isso já foi sancionado. Já foi sancionado. Já foi sancionado. Quer dizer, isso tudo, então, publicado agora, vira lei, e isso facilita mesmo, porque quantas vezes, a gente viu pessoas, pedindo energia emprestada, para o vizinho, água emprestada, para o vizinho, no começo da obra, tudo, porque, não podia fazer uma ligação, de água e energia, protocolo, a obra, mas você vai construir sem água e sem energia. E também a de minha autoria, aprovada, sancionada pelo prefeito, só falamos sobre isso já, aquela questão da ligação provisória de água, porque antigamente, você se obrigava a pedir a ligação de água e de esgoto, durante todo o tempo da construção, onde você não utiliza o esgoto, e você pagava o esgoto. Ah, é mesmo. E agora, você só pede a ligação provisória de água, e só pede a ligação de esgoto, quando efetivamente, você for utilizar o esgoto da casa, ou seja, pouco antes de você, efetivamente, mudar para a casa, entendeu? E isso significa uma economia brutal, para a pessoa, porque você não está usando, então, o serviço público, ele só pode ser cobrado, mediante contrapartida. Então, é um projeto de lei, que foi aprovado, foi sancionado, e está em vigor. Então, hoje, você pede para a companhia de água, apenas a ligação de água, e depois, você pede a ligação de esgoto. Boa, esse é um detalhe importante, muito importante, pagar esgoto, se não tem esgoto. Se você pagar 30 reais, vamos pôr uns 30 reais de esgoto, vai demorar dois anos para construir uma casa, você coloca 24 vezes 30, você está economizando 720 reais. Numa casa popular, se você colocar isso, em torno de 20 reais, o metro quadrado de um piso, por exemplo, você está praticamente economizando o piso da casa toda. É uma coisa, poxa vida, a gente fica, como é que ninguém pensou nisso? Caramba, pô, é tão elementar, né, que o sujeito vai começar a construir, ele vai ter que ter betoneira, sei lá o que, um monte de coisa, ele tem que ter energia, que ele tem que ter a água, mas que não precisaria pagar o esgoto, isso é tão elementar. É essa questão que eu falo, o cara, e vai aqui, sim, por conta disso, um elogio a você, sem que isso seja obrigação minha, não tenho nenhum, nada que me obrigue a isso, mas é a questão da percepção, de quem está prestando atenção, num mundo que ele está vivendo, na sua atribuição, quer dizer, você olha uma coisa, pô, eu posso interferir nisso, quando eu falei aqui outro dia, eu não percebo a Assembleia Legislativa de São Paulo, não pode interferir na vida das pessoas, sabe, eu não percebo, eu não percebo, sabe, certos, alguns vereadores, cuja atuação não interfere na vida da população, pô, então não serve, desculpa, e quando eu digo isso, a sua percepção, a sua observação, estou falando tudo isso aqui, mas não tenho nada que me obrigue, pelo contrário, se o Dr. Paulo fizer algo que não me parece legal, e minha crítica for justa, e achar que seja justo criticá-lo, mas não há nada que me impeça, é que neste momento, eu estou percebendo um sujeito, que está ligado naquilo, que é a função dele, e pronto, e disso resulta o quê? O elogio que eu estou fazendo agora, que repito, não tem custo algum, pelo contrário, eu não aceitaria isso, não, o que nós estamos fazendo dentro da observação puramente jornalística, de que você é um cara que está ligado nas funções que tem, e se aproveita da sua, aliás, mais do que, se aplica naquilo que faz, ponto, olha, ninguém tinha percebido isso, alguém já tinha percebido, devem, mas, ainda bem que eu percebi, então é isso que eu quero dizer, é que, antes que a gente seja rotulado, isso não, esse cara aí, porque o mundo hoje está rotulando facinho, você faz uma crítica a alguém, a pessoa já fala assim, ele é inimigo daquela pessoa, você faz um elogio a alguém que é justo, aí você fala, não, esse cara aí está junto com, estou junto com o Alvani, não, não preciso do, não preciso do Paulo Bernardi, vereador, nem tampouco dele, presidente da OAB, porque não sou advogado também, então não preciso de nada, eu só estou falando da observação, o que a gente percebe é que, os seus projetos, deram tudo certo, e são resultado da observação, da percepção, de que as coisas precisam ser feitas, e empreendidas, e mais do que isso, você fez, por exemplo, aquele projeto lá, das filas de bancos e tudo mais, que fez com que as pessoas cobrassem, e a gente como imprensa, ficou compelido, a cobrar que os bancos respeitassem, porque senão, lei não é tão difícil fazer, agora, vê-la cumprida, num país que não tem capacidade de fiscalização, é difícil, então, eu vejo que além de você formular esses projetos, você depois, continua cobrando a execução deles, então, são coisas que a gente nota, e que fazem de você, realmente, um vereador destacável, pronto, e esta é a razão de eu estar aqui, dizendo, e não seria outra qualquer, pois não, Andalberto. Poder, tem uma pergunta aqui, o Luiz Fernando, pergunta para o doutor Paulo, que ele explique a respeito da lei, que trata da doação de terrenos, doutor. Lei de doação de terrenos, Ah, sim, Andalberto, bom, eu fiz uma outra lei também, Andalberto, e foi aprovada pela Câmara Municipal, se eu falo pelo prefeito, no seguinte sentido, Matão, não é de hoje, muitos anos atrás, geralmente, no ano eleitoral, doam-se terreno, doam terreno, e já tivemos esses assuntos aí, de várias vezes, só que doam terreno sem qualquer tipo de infraestrutura, tanto terreno residencial, quanto terreno industrial, aí começa uma polêmica, como aconteceu polêmica no distrito social de Silvânia, que demorou não sei quanto tempo, por causa do zero referenciamento, aí começa uma polêmica no loteamento tal, porque não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro, então eu fiz uma lei dizendo o seguinte, a prefeitura só pode fazer qualquer tipo de doação, desde que a infraestrutura do imóvel esteja pronta, então faz o loteamento, coloca asfalto, coloca água, coloca esgoto, coloca energia elétrica, e aí faz o sorteio, faz o cadastramento das pessoas, faz a doação do lote, a pessoa quando recebeu o lote, imediatamente ela já pode começar a construir. Uma questão organizada, nada de você doar uma coisa fictícia, doar um papel em branco, dizendo, olha, você ganhou um lote, nós temos aqui matam exemplos, de um loteamento que foi feito pelo prefeito X, e depois o prefeito Y não sustentou esse loteamento, e tem aí 400 ou 500 pessoas que tem um documento na mão, dizendo que ela ganhou um terreno, que deve estar na lua, porque o terreno não existe. Então, são 400, 500 pessoas, e estão aí, simplesmente... Catando o papel no vento, como eu digo. Exatamente. Então, eu acho que isso é enganar a população de Matão, é criar um engodo para a pessoa, é criar uma falsa expectativa para a pessoa, eu acho uma injustiça, você criar uma falsa expectativa de uma pessoa que está precisando de um terreno para construir o seu lar, e por isso que eu fiz um projeto dizendo, vamos ter planejamento. Isso é a própria área, faz o loteamento, tem quatro anos fazer isso, quer doar no ano eleitoral, não tem problema nenhum, desde que a lei permita, ok, começa no primeiro ano do governo, no quarto ano, está prontinho o loteamento, com rua, com avenidinha, com asfaltinho, bonitinho, com poste, com água e esgoto, faz o sorteio, doa a pessoa no dia seguinte, começa a construir. Organização, planejamento, só isso. Agora, finalmente, bem a propósito aqui, eu me lembrei daquela discussão toda sobre a tarifa de água no nosso município, que bastante debatida aí na Câmara, resultou no fato que a Prefeitura faria uma consulta lá para revir, fazer uma revisão do contrato, de concessão da água, e, bom, tudo isso poderia culminar com uma redução no preço da água, mas nada aconteceu até agora, um processo lento aí, talvez pela burocracia da Prefeitura em contratar a empresa, que depois a empresa ia fazer a revisão desse contrato, para ver se isso aí, bom, o fato é que, em que pé está essa situação nesse momento? Derson, a última informação que eu tive é que a empresa teria sido contratada e estaria trabalhando nesse sentido. É o que eu sei também. Tá? A ação civil pública permanece, houve um questionamento do acordo que foi celebrado por parte da concessionária e está aqui uma discussão judicial, que a concessionária acabou não aceitando o acordo que foi feito lá na Câmara Municipal, um questionamento judicial do acordo e a parte administrativa, a Prefeitura está se movimentando para fazer a revisão tarifária. É até onde me foi dado saber uma informação oficial que eu tive no requerimento que eu fiz à Secretaria de Fazenda. É, estou perguntando só isso porque daqui uns dias, daqui 30 dias, vai ser aplicado o novo reajuste de acordo com o que está estabelecido em contrato. E nós não resolvemos nem o passado ainda. Exatamente. Não foi falta de cobrar, Derson. Não foi falta de cobrar porque se você pegar o histórico dos meus pronunciamentos na Câmara, não foi nenhuma nem duas vezes que eu cobrei e me manifestei sobre esse assunto que, aliás, iniciou-se no ano passado com a OAB. Até então, não tinha sido feito nada antes da OAB se manifestar junto a vez com o sindicato e com duas mil e tantas pessoas que subscreveram uma lista de abaixo-assinado e foi entregue ao Ministério Público. Paulo, muito obrigado. Agradeço e não tenho dúvida de que, no momento que algo assim feito na condição de vereador, principalmente pelo doutor Paulo, que nos parecer que não seja bom, nós seremos o crítico, sempre no sentido constitucional, mas estaremos aqui com a crítica e nesse momento o que nós temos que admitir é que o seu trabalho é brilhante, está muito bem feito e a gente tem que ser justo também a reconhecer isso. Então, parabéns pela sua recondução à presidência da OAB e aí certamente estamos falando aqui da grande maioria dos advogados que assim desejaram, provavelmente porque perceberam em você um bom presidente e parabéns pela sua função de vereador que tem resultado em projetos aproveitáveis e úteis à nossa sociedade. E o dia que não for assim estaremos aqui para criticá-lo. No momento o senhor é merecedor de todos os elogios. Parabéns, um grande abraço e bom dia. Obrigado, Daércio. Obrigado, Adalberto. A imprensa boa é a imprensa livre, Daércio. Fica à vontade. Na hora que precisar puxar a orelha você pode ficar muito à vontade. Eu sei que você é uma pessoa democrática e justa. Muito obrigado pela observação e muito bom dia para vocês todos aí. Bom dia. Comecei com o doutor Paulo Augusto Pernardi, reconduzido ou reeleito presidente da OAB Subsessão Matão e também vereador pelo nosso município.